E olha, vem comigo, mais um assalto na Pituba, dessa vez do restaurante Tachi. As imagens da Câmara de Segurança aí mostram o bandido rendendo as funcionárias. Olha a camisa dele, olha a camisa dele, é a marca do jacaré, é a marca do jacaré, é a marca do jacaré, Tomate, olha lá, ó. Isso daí foi sábado, sábado na Pituba, olha lá, observe a bermuda, observe a camisa. Ele entra, ele tranca os funcionários aí, ele diz que estava com arma de fogo. Olha lá, ó, na mochila, chegou a fazer ameaças, né, de morte e em menos de cinco minutos ele faz a limpa. Ele rouba aparelhos celulares e dinheiro. Gente, olha, em seguida ele consegue fugir. Aí muita gente não parou pra pensar, né, não reparou que este rapaz aí, que roubou este restaurante japonês na Pituba no sábado, coloque ele ontem, ontem. Olha aí, com a mesma roupa, com a mesma roupa, lá em Estela Mares. Eu não sei se ele estava com o simulacro, eu sei que ele encontrou um segurança jiu-juteiro que fechou o cadeado ali, meu irmão. E se ele quiser ali, ó, bota pra dormir. É, um os pra galera aí do jiu-jitsu, um abraço pra todos vocês. Gente, observe que ele está com a mesma roupa. Ele não tomou banho, é o bandido sujismundo. É, meu irmão. A roupa que ele roubou no restaurante sábado à noite, ontem, olha lá. Coloca a foto ali pra vocês verem. Olha lá, a bermuda é a mesma, a camisa é a mesma, a diferença é o boné. Tomou um sapeca, iaia. Isso, tomou um sapeca. Você ainda pergunta se ele tomou um sapeca. E o cara foi bondoso com ele porque não espremeu. A galera do O sabe o que eu estou falando. Não fechou lá, né, a chave. O mesmo, gente, o mesmo. O segurança deve ter percebido que... Olha lá a camisa, a mesma. É, sensei, muito obrigado aí, ó. Aí, ó, com as imagens das câmaras de segurança, observe. A mesma roupa. Roubou no sábado na Pituba, não tomou banho, né, Danadinho? Estava daquele jeito, azedo. Aí foi roubar no estabelecimento comercial em Estela Mares. Ah, meu irmão. Olha lá, coloca o vídeo aí do cara espremendo o pescoço dele. Tá aí, ó. Descarado, ladrão. Gosta de meter num bar dos outros aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Já diz o ditado, quem procura, acha. Sábado, ele roubou. Saiu, fez reféns as meninas lá, colocou as meninas trancadas, levou em cinco minutos, ele levou todo mundo. Ontem, ele não teve a mesma sorte. Ontem, ele estava sem boné. Tá entendendo? E aí, o segurança, possivelmente observando que... Ou ele estava armado ou não estava armado, né? Porque você vê que ele não saca a arma. Ele fica, né, mostrando que está com alguma coisa na mochila. E aí, meu irmão, olha lá. A mesma roupa. A mesma roupa. Foi roubar ontem em Estela Mares. O resultado, a gente está vendo na tela aí, ó. A data mostra, viu? Dia 8 e dia 9. E aí, a gente está vendo aqui.